Olha, mais um colégio da rede estadual de ensino é alvo de bandidos. Desta vez foi na escola Senador Leite Neto, no bairro Grajiru. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento. O setor disse... Dois jovens aparentemente menores de idade entram na cozinha da escola. Numa ação rápida, eles furtam carnes da merenda escolar e o forno micro-ondas. O caso aconteceu durante a manhã. Nem mesmo a presença de um vigilante intimida os bandidos. Quem tiver alguma informação sobre os suspeitos, pode ligar para o Disque Denúncia 181. O setor de segurança escolar da CED, a Secretaria da Educação, está apurando o fato. A direção da escola prestou um boletim de ocorrência e aguardará o resultado para que todas as medidas administrativas sejam tomadas. Parte lá no�. Destao Agro Galv Salutariu. Destao Agro Galv Uncaso, está apurando o resultado para que todas as medidas verduras sejam tomadas.